E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal se você já não é nosso inscrito. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos, comentando nossos vídeos e também deixando aquele like para nós. Grande abraço a todos vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, é fácil, fácil. Basta clicar onde está escrito e inscreva-se que você vai fazer parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, mas não temos horário definido para postar nossos vídeos. Mas graças a Deus, todo dia a gente está postando nossos vídeos aí para tentar ajudar vocês aí nas manutenções e até mesmo no intuito aí de mostrar para vocês como funciona aí os veículos aí, né? Sendo aqueles que a gente mexe aí na oficina. Então hoje eu estou aí com esse mini quadriciclo, ele é importado, ele é 125 cilindradas, semi-automático, frente e ré. E eu vou ter que arrancar o motor fora e vou ter que abrir o motor desse quadriciclo aí. Só deixa eu conferir que ano é esse quadriciclo. Bom pessoal, fui ver o ano desse quadriciclo e não achei a plaquinha de identificação dele aí. Mas se eu não me engano esse quadriciclo é 2019 aí. E eu vou ter que abrir ele pelo problema que está acontecendo aí nele aí, ó. Ele está com problema de vazamento de óleo. E eu acredito que tenha furado a camisa. Já vou mostrar para vocês aí. Então pessoal, não sei se vai aparecer, ó. Para vocês. Mas ali naquele, entre o cilindro e o bloco, está correndo um combustível. Ou melhor, um combustível não, né? Um óleo. Só freio ele aqui. Aí. Não sei se vai aparecer aí. Vamos tentar dar a partida para ver aí. Só puxar o afogadorzinho. Vou baixar o afogador aqui que eu estou com uma mão só aqui, né? Vamos de novo. Ó, já começou a pingar lá embaixo, pessoal. No vídeo aí não vai aparecer, ó. Não está aparecendo aí, ó. Mas está vazando entre o bloco e o cilindro. E não na junta. Então a gente vai estar desmontando ele aí. E vamos ter que remover o motor aí de baixo para... Para a gente verificar o que está acontecendo, né? Então diante disso, eu vou mostrar para vocês aí um meio que um passo a passo aí como desmontar. Para vocês aí... Verem como se desmonta o motor aí, né? Lá embaixo já aparece a poça de óleo lá, ó. Embaixo naquele papelão. Então diante disso, vamos começar a desmontagem aí. Primeiro vamos remover o cano dele aí. Então pessoal, vamos remover o cano. O cano ele é preso por duas extremidades, certo? Ele é preso por duas extremidades. Dois parafusos na frente e um na traseira. Então diante disso, nós já removemos o cano dele aí. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos soltar, ele tem mais dois pontos de fixação. Então pessoal, ele tem mais dois pontos de fixação. Um ali e outro aqui. A gente vai soltar esses dois pontos. E nisso, o motor já vai estar solto dentro da gaiola do motor aí, dentro do chassi, né? Então já tiremos o primeiro ponto. Vamos tirar o segundo ponto. Para a gente estar soltando o motor aí. Arrancando o motor fora, literalmente. Então, nesse momento, o motor já está solto nos parafusos. Então pessoal, agora temos que tirar essa tampinha. Essa tampa é presa por dois parafusos. Esse fiozinho que está aqui é o aterramento da bateria. E a tampinha já está quebrada lá embaixo. O segundo ponto de fixação seria ali. Agora vamos estar afrouxando o pinhão e tirando o pinhãozinho aí também. O pinhão é duas chavezinhas, dois parafusos, chave 10. E essa tampinha aqui é dois parafusos, chave 8mm. Então já removemos o pinhão. O pinhão sai direto com essa travinha aqui. É uma travinha bem simples. Fácil de tirar, né pessoal? Agora nós temos que desligar a parte elétrica dele aqui. A parte elétrica dele é bem simples também de desconectar. Os fios que fazem o funcionamento, esses fios aqui, o verde é neutro. E essa tomada aqui tem quatro fios. Dois fios alimentam a bateria e os faróis. E dois fios fazem o motor funcionar. Então desconecte ele aqui. Para remover ele aí. Removido. Esse outro aqui é o sensor. De indicador de marcha. Que é essa peça aqui, esse cidadão aqui. No caso aqui, ele só tem indicação de neutro e ré. Certo? Mas é um sensor comum das outras motos aí. Ele tem indicação de quatro marchas e mais um neutro. É o mesmo sensor. No caso aqui, como ele só tem frente e ré. Ele indica somente para frente e para trás, né? Então desconectemos aqui. Esse outro fio aqui é o fio do arranque. Nós vamos ter que desligar ele lá no arranque. É uma chavezinha Philips. E desconectar a mangueira do combustível aqui fora. Então pessoal, o que que acontece? Esse fio que estava conectado no arranque. Ele vem aqui em cima no relé de partida. E do relé de partida vem no positivo da bateria. Então é aí onde que conecta esse fio. Agora o motor já está apto para ser removido aí de baixo. Então eu vou retirar os dois parafusos que a gente se encontrou ali atrás. Aquele que a gente só tirou as polcas. E já arranco ele daí para vocês verem. Então pessoal, agora a gente vai remover ele de baixo. Para remover ele daqui de baixo, a posição é meio que complicada. Devido ao tamanho do quadriciclo, né? Por ele se tratar de um quadriciclo pequeno, ele é difícil a remoção aqui de baixo. Então tem que vir puxando, fazendo as manobrinhas. Para poder fazer a voltinha direitinho ali, onde ele tem que passar. Lá vem ele, ó. Lembrando que tem que tirar mais o pistonete aqui do cabrador. Para liberar o cabo da aceleração, né? Arranquei fora. Já era isso. Então pessoal, já estamos com ele em cima da banca ali, ó. Certo? E onde estava vazando é ali, ó. Então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai... Lavar esse motor bem lavado. Para poder desmontar o restante dele aí. E não abrir esse motor com areia aí, né? Tá pessoal, vamos à desmontagem então. Vamos tirar esse parafuso aqui, que vai abrir uma tampa do lado de lá. Certo? Vamos tirar essa tampinha fora. Vamos soltar mais esses quatro parafusos aqui, ó. Parafuso não. O carro solta, né? E vamos manobrar ele o contrário agora Vamos tirar a tampinha aqui Aqui tem quatro arruelinhas Por que que tá vazando óleo ali pessoal? Eu acredito que deve estar rachado alguma coisa aqui E o óleo ele sobe por aqui Vem por aqui, sobe por aqui, passa aqui E lubrifica toda essa parte de cima aqui Essa parte de cima toda vem lubrificação aqui Tem outros vídeos aí desses motores Aí no canal aí e na página Onde mostra mais detalhadamente aí Deixa eu mostrar pra vocês um detalhe Todos aqueles buraquinhos ali pessoal Vocês estão vendo nas peças internas Nesse aqui ó E ali ó Tudo aquilo ali vem óleo Ali tem um rolamento e aqui tem um rolamento Então tem que lubrificar os eixos Sai óleo daqui por dentro Lubrifica os eixos Lubrifica todas as articulação Aqui é o comando Que lubrifica tudo aí para Funcionar 100% aí né Tá pessoal aqui A engrenagem do comando Tem que tirar esse parafuso que eu retirei Mais esses outros dois aqui São três parafusos Então tá deslocada a engrenagem do comando aí ó Agora o que que eu vou fazer Vou tirar a correia do comando fora Para Remover a parte de cima Para remover a parte de cima Ainda resta mais esse parafuso aqui ó Agora a gente tira a engrenagem fora E já abre esse lado aí Então pessoal Removir a engrenagem fora Ficou a correia aí do comando Caída pra dentro O motor já está pronto Para ser desmontado aí A parte De cima aí do Do cilindro aí ó Deixa eu travar ele aqui Para melhor mostrar aí para vocês Ó Então agora o que que acontece Agora a gente vai remover o cabeçote O que que é o cabeçote O cabeçote É essa parte de cima aqui Onde vocês já viram aí A gente retificando aí O cabeçote da Cinerai Então aqui existe o cabeçote ó Veja como está o cabeçote O óleo passa por esse duto aqui pessoal ó Esse é o duto que Faz a alimentação aí Do Veículo Parte de lubrificação Ele é lubrificação forçada Por Bomba de óleo Então aqui existe mais um parafuso Certo Tem que ser removido Botando todos os parafusinhos num potinho Para a gente depois Lavar e poder montar tudo aí 100% Aqui pessoal existe mais uma outra peça aqui ó Aqui tem um eixo E tem uma polia aqui dentro Um guia Esse guia Vai sair agora Nesse momento Eu vou deixar para tirar ele lá embaixo também E agora O cabeçote O cilindro já está pronto Para ser removido A gente só dá uma alavancadinha nele aqui Devagarzinho Para a gente remover ele aí Com tranquilidade A junta ela vai Ressecando E com isso fica mais difícil De estar removendo aí ó Alguma junta ela acaba colando aí Então vamos arrancar o cilindro fora E aqui está o guia pessoal E aqui está o guia pessoal Correio eu vou largar aqui para dentro Para ela não ficar pendurada Esse é o guiazinho Da correia Esse é o guia interno Os motores mais complicadinhos de montar É esse aí Eu tenho uma paciência com eles aí E aqui Está o cilindro Certo E lá está O pistão Observe que Observe que Eu vou mostrar uma coisa para vocês Como estava com esse defeito aí ó De Está perdendo pressão de óleo Ele acabou não lubrificando Da forma que deveria E se ele não lubrifica da forma que deveria Ele vai haver fadigas Nas peças Que são Aparentemente ali ó Observe a opção para vocês verem A varia que ele já está ali ó Certo Ele não travou Por detalhes Por detalhes Aí depois vamos estar verificando aí Como que está Como que está o Os anéis Estão soltos ou não Vamos ver se vamos montar com esse pistão Ou não aí né Então pessoal Como eu mencionei para vocês ó O óleo sobe por aqui Pela bomba forçada Já usa O furo Do cilindro e do cabeçote Para subir para cima Para lubrificar o restante E aquele furo maior ali ó O óleo Ele acaba passando Ali naquele furo Aquele furo ali faz Faz com que o óleo retorne De volta Para dentro Do motor Então aqui ele presteriza Aqui sai o óleo presterizado E ali vem por gravidade Ali vem Talvez até com um pouquinho de pressão Mas muito pouca né Agora aqui ele vem com pressão de óleo Vem por bomba forçada né Então agora a gente vai limpar isso aí tudo Então vamos limpar esse motor todo agora E vamos verificar o que está acontecendo ali Para ele estar vazando aí Então espero que vocês tenham gostado do videozinho Esse é mais um videozinho O vídeo de ontem aí já estava gravado aí E hoje é terça-feira E vim desejar para vocês aí Uma semana abençoada a todos aí Que Deus abençoe Nós aí grandemente aí Então Grande abraço a todos vocês Se ainda não se inscreveu Se inscreve Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui